Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Vocês sabem porque que a gente tá assim todos de Brasil? Não, 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 não. Se não sabe eu falo. O Brasil invadiu, dominou e tomou o Flea. Isso mesmo, gente. Nesse vídeo aqui, a Paola Moraes vai fazer level 4000. Ela vai ser o maior level de Flea mundial. Se você gostou, já dá o like, se inscreve no canal, tem surpresa no final do vídeo e você vai amar isso aqui. Eu de Fera nessa partida fenomenal, que é uma das maiores partidas aqui, mais pedidas do canal. E claro, eu só peguei a Paola Moraes uma vez na minha vida, né gente? Então, vamos aqui tentar pegar ela pelo menos na corda, porque matar eu sei que eu não vou. Só tem pro na partida. A Paolinha tá participando, que é a Paola verdadeira, que é a filha dela, né? Que é essa level aqui, 33 aqui embaixo. Paolinha sabe jogar muito também, puxou a mãe, claro. E, gente, percebam que também estamos com um DevBR aqui, gente. Ele é um dos developers, um dos criadores das marretas do Flea. O Nathanael também é BR, gente. Então, nós temos aqui um Dev, que é esse aqui que eu vou marretar agora. E a maior level do Flea de Facility, que é a Paola Moraes. Ninguém chegou nesse level até hoje. Uma brasileira, uma BR, foi a que fez esse feito primeiro no jogo. O Mr. Wind vai ter que reconhecer que o Brasil tá invadindo o jogo dele. Ficamos tão eufóricos, gente. Gente, já fizeram um PC, misericórdia, só tem dois PC já. Ficamos tão eufóricos aqui, gente. Tava todo mundo tão eufórico que eu não consegui captar as vozes deles, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção no vídeo. Assistam o vídeo. Olha ali, gente, ali em cima. Olha, 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 olha. Gente, eu tô achando que eu não vou pegar ninguém nessa partida. Mas eu tô muito emocionada, gente. Muito emocionada mesmo de estar participando. Já que eu não pego a mãe, eu pego a filha, né? De estar mostrando pra vocês esse momento histórico do Flea de Facility. Gente, os gringos que não gostam da gente vão ter que nos engolir. Porque esse vídeo aqui prova que o BR, que o Brasil dominou o Flea de Facility. É isso aí. A maior level, Paola Moraes, 4K, 4 mil. Gente, o Mr. Mind, o criador do jogo, é level 8. Eu não acredito que eu peguei a Paola. Não, 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 não. Foi broken. Poxa, gente, foi broken. Não, não, não foi justo, cara. Eu peguei a Paola no fest. Meu, não, não, não. Eu fiz flick, eu peguei ela. Que sacanagem. Ali, 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 ali. Eu vi um brasileirinho ali. Eu vi um brasileirinho ali. Mercenário, volta. Mercenário, volta. Mercenário, volta. Eita, eita. Agora eu derrubei. Gente, ele passou por... Na minha frente, eu não consegui derrubar. Porque, olha, já abriram a porta. Gente, essa partida, realmente, eu tô muito emocionada. É muito emocionante, gente, saber... Eu sou muito Copa do Mundo. Eu sou muito BR. Eu sou muito Brasil. Sou muito patriota. E todos nós devemos ser, gente. A gente não tem que ficar lambendo outros países, não. A gente tem que aprender a amar o nosso país, amar a nossa nação, cuidar do nosso planeta. Porque Deus deu pra gente uma terra boa, uma terra fértil. E aqui, gente, no jogo, Fleet Facility, que é o jogo que a gente mais gosta e mais ama, o Marretão, ele tá simplesmente dominado. Eu peguei a Paulinha de novo. Pelos BR, gente. Até porque, não sei se vocês perceberam, mas a maior youtuber de Fleet Facility mundial também é uma BR, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa Julia K. Player é a maior youtuber mundial de Fleet, gente. Ela passou de 21k de inscritos. É a primeira BR que conseguiu o maior número de inscritos aí de um canal que passa mais Fleet Facility. O canal dela, gente, é focado no Fleet. Ela joga outros jogos, mas ela faz shirts, ela faz participações em alguns jogos, mas o canal dela é todo Fleet Facility do começo ao fim. Então, gente, eu tenho orgulho de dizer que somos todos BR, estamos todos de verde e amarelo hoje. Pra você se orgulhar que nós realmente dominamos o Fleet Facility. O Fleet Facility vai ter que mudar pra verde e amarelo. E é isso, gente. Paola fez level 4 mil. Eu facilitei de propósito, tá? Ninguém conta, gente. Ninguém conta. Mentira, gente. Eu não consegui pegar ninguém. É isso aí, gente. A emoção não deixou. Gente, eu tô aqui de Brasil. A Paola pediu pra todo mundo colocar Brasil pra fazer o level 4 mil dela. E a gente tá mais do que satisfeito, mais do que orgulhoso de tá participando aí desse feito aqui do jogo. Se você gostou, estoura o botão do like, compartilha com seus amigos, porque agora você tem do que se orgulhar. A gente vai gravar mais uma partida aqui com a galerinha da Cal, pra eu continuar aqui falando pra vocês sobre os youtubers. Então, gente, recentemente a Julia Kaplayer passou o número de inscritos do nosso querido youtuber Mr. Dai. Que praticamente desde o início do Flea é o youtuber do Flea de Facility aí oficial. E agora nós temos a Julinha, que a Julinha conseguiu esse feito com um pouquinho mais de um ano. O canal dela é um pouquinho, é uns meses, né? Mais novinho do que o meu. E ela já alcançou esse maior youtuber aí de Flea, onde o Brasil também está em primeiro lugar. Então, gente, a gente tem só que se orgulhar mesmo da nossa bandeira. E vamos pedir aí, gente, como eu vou ser dev, vou ter também aí o acesso direto ao Mr. Mind. Ou, mesmo se eu não tivesse, eu tenho o dev, né? Que é amigo meu, eu vou pedir pra fazer uma bandeira do Brasil, gente. Tem que ter uma marreta de bandeira do Brasil. O que vocês acham, gente? Vamos fazer um baixo assinado aí pro Mr. Mind fazer uma bandeira do Brasil. Porque já tem marreta de bandeira, né? Não sei se é dos Estados Unidos, do Canadá. Não lembro agora. Mas eu sei que já tem uma bandeirinha aí. Que é de algum país. Então, gente, vamos pedir a nossa bandeira também. Porque é o seguinte, o Flea chegou pra dominar. Eita, 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 eita. E agora? E agora? Como é que eu saio dessa, gente? Vocês viram que a Paolinha também é fogo na roupa, né? Ela é igual a mãe dela, gente. Ela não dá boi, não. Ela pega que marreta e vai embora. Então, gente, esse vídeo eu quero dedicar, né? Como eu falei, a todos os brasileiros aí que jogam Flea, que amam Flea. Mas, principalmente, pra Paola Moraes, que alcançou o level 4 mil. O maior level do Flea desde o início do jogo. Para a Júlia K Player, que alcançou um número de inscritos imenso aí. Mesmo tendo o canal super novinho. Ela não dá dica de Flea. Ela não fala de notícias, novidades. Ela só joga, gente. Ela é só gameplay de Flea. O canal dela é só jogo. Jogo, jogo, jogo. E a mina estourou a boca do balão. E também quero dedicar o nosso deve, Nathanael, que representa muito bem o Brasil. Nathanael trabalha o ano todo pra trazer pra nós essas marretas lindas. Gente, no último Natal teve muitas marretas dele aceitas, né? Santa Butte, Aurora. Agora, muitas, muitas marretas aí, bonitas, lindas, maravilhosas. Que foi o nosso querido deve que fez aí junto com a Bia. Que também é uma deve BR, né? Então, a gente só tem que agradecer. E eu quero dedicar esse vídeo a esses três BRs. Que fazem esse jogo acontecer, viralizar. Porque, querendo ou não, né, gente? A gente acaba contribuindo aí também com a receita, né? Do criador do jogo, né, gente? Porque ele tem mais jogadores, mais visualizações. É, mais fama, né? O jogo fica com mais fama por estar aí passando. Tanto aqui no Brasil, né? O YouTube tá dominado de canal de Fli, gente. Esse ano estourou. É muito canal de Fli. Um dia eu quero pegar, gente, os canais de Fli de Facility. E eu quero realmente... Eita, eu doida vim querer fazer o extra aqui, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu salvar o Mercy aqui. Aí, gente. Já salvou. Eu quero pegar esses canais de Fli. E quero juntar esses youtubers, gente. Quero mostrar pra vocês. Indicar. Vou fazer uma lista. Vou indicar todos... Nossa, eu sou daquelas. Morro mais fácil, né? Eu quero indicar, gente, pra vocês todos os canais de Fli do YouTube. Porque são muitos. E a maioria também. A maioria, gente, assim, gritante. São BRs. Nossa, a marreta passou. Eu senti o ventinho da marreta batendo em mim agora, gente. Eita. Cai. Não deu pra ficar. Eita. Eita. E ela ficou... Nath, tadinho. Oh, meu Deus. Todo mundo vai sair, gente. Vai ser igual a partida da Paola. Ninguém vai ficar. Todo mundo vai escapar. E é isso, gente. Eu queria falar pra vocês darem o devido valor aí ao seu país, né, gente? Que é o Brasil. Vamos dar aí, gente, o devido valor ao nosso BR. Ao nosso... A nossa nação brasileira, né? Porque nada de ficar pagando pau aí não, gente. A gente tem que ter o orgulho aí de estarmos em peso no Flea de Facility, gente. Porque agora a maior parte, eu tenho certeza, eu não tenho os números pra divulgar, mas eu vou atrás disso. Eu tenho certeza que muito mais BR joga Flea do que os próprios gringos lá. Do que o próprio país lá do Mr. Wind, que é o criador do jogo. Então, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês também que assistiu esse vídeo. Muito obrigada por assistir. Foi muito massa gravar. Tava todo mundo eufórico, maluco. Pena que não deu pra gravar aí as vozes, né, gente? E a surpresa que eu falei, gente, no final do vídeo, é que a Paola, gente, aceitou gravar uma partida de fera, gente. Exatamente, isso mesmo. A Paola ficou paixão de canal ser fera. Gente, ela vai jogar de fera, gente. Meu Deus do céu, você não pode perder o próximo vídeo do canal. É isso que eu queria falar pra vocês. Estamos todos muito, mas muito felizes e orgulhosos pelo nosso Brasilzão. É ano de Copa, mas a Copa não foi no futebol. Foi aqui no Fleet Facility. Obrigada a você que acompanha meu canal. Obrigada a você que é membro do meu canal. E obrigada a você que tá comprando seus itens lá no meu mapa. Você também tá ajudando muito esse canal. Você que compra minhas roupinhas. Todo mundo, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.